Eu conheço uma bruxa que só cheira a chulé Quem não faz o que ela manda, ela transforma em bebê Quem não está pulando vai virar bebê Quem não está dançando vai virar bebê Quem não bate palmas vai virar bebê Quem não fica estátua vai virar bebê Eu conheço uma bruxa que só cheira a chulé Quem não faz o que ela manda, ela transforma em bebê Quem não está pulando vai virar bebê Quem não está dançando vai virar bebê Quem não bate palmas vai virar bebê Quem não fica estátua vai virar bebê Eu conheço uma bruxa que só cheira a chulé Quem não faz o que ela manda, ela transforma em bebê Quem não está pulando vai virar bebê Quem não está dançando vai virar bebê Quem não bate palmas vai virar bebê Quem não fica estátua vai virar bebê Eu conheço uma bruxa que só cheira a chulé